MÚSICA E o copo. Meu Deus do céu. O Robson caiu todo estabanado no chão. O Fabrício Bruno. Abertura. E o pênalti. Olha como o Wesley é muito rápido. Ele coloca na frente. E aí. Péssica na bola. Bateu. GOOOOOOOL. Empata o jogo agora no Couto Pereira Um para o Flamengo, um para o Coritiba É assim Robson É, o que falta faz ter 10 anos Henrique na velocidade Badiu, olha, pé esquerdo, cruzamento para o Vitor Hugo Tocaram para o meio GOOOOOOOL O domínio não foi legal, não foi legal Depois ele colocou na frente Passou de passagem pelo jogo Pelo cruzamento Cruzou, o taque de cabeça do Vitor Hugo Foi mal demais, foi seco no Bruno Henrique Aí meu amigo, com aquela perna comprida Não tem como, ele põe na frente Ninguém pega, cruzamento Bola para a área, cruzamento Defesa não faz, todo e o gol GOOOOOOOL Eu não deixo não De pé direito Tapanela manda profundo Gol, agora no Couto Pereira 2 para o Coritiba 2 para o Flamengo Leonardo Fonte É o sonho ideal, né? Para quem volta, né? No segundo tempo Precisando empatar o jogo Logo com um minuto Você marcar um gol O Edu estava no lugar certo Na hora certa A gente já estava Finalmente o Coritiba Mas tem jogo ainda E vem Flamengo Gerson 3 para o Coritiba Leonardo Fonte Que golaço Que golaço do Gerson Já vai brigar lá com o Richard Rios, né? Quero brigar pelo gol da rodada Que pancada, né? Faltou pressão no Gerson E o que a gente falou O jogo todo, né? Qualidade que o Flamengo tem Faltou pressão no Gerson E o que a gente falou O que a gente falou